Oi, bom dia! Já estão circulando aqui no território americano as três cepas mais contagiosas da covid descobertas aí no Reino Unido, África do Sul e Brasil. E cinco advogados desistiram de defender Donald Trump no processo de impeachment no Congresso. Bom dia, acontece, tá começando. Vamos lá, gente, me acompanha aqui. Já pegou seu cafezinho? Então, senta aí e me acompanha. Vamos lá? Pois é, os advogados, os cinco advogados, desistiram da defesa de Trump porque não concordam com a estratégia de defesa escolhida aí pelo ex-presidente, que insiste na tese de fraude eleitoral ao invés de focar na tese de que condenar um ex-presidente é inconstitucional. Vamos ver o que acontece, né? Trump já contratou dois novos advogados, o julgamento tá marcado aí do processo de impeachment pro dia 8 de fevereiro. Vamos acompanhar, né? Vamos ver o que que vai dar. A ordem anunciada pela Casa Branca de usar máscaras em transportes públicos entra em vigor hoje e vai ser exigida em todos os transportes, avião, carro, trem, táxi, Uber. Você prepara, viu? Hoje, no Brasil, acontece a votação pra saber quem vai ser o próximo presidente da Câmara. A sessão vai definir o sucessor aí de Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro. Ao todo, existem oito candidatos na disputa. Arthur Lira é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos partidos do Centrão e Baleia Rossi conta com o apoio de Maia e dos partidos de oposição ao governo. Só lembrando, no final de semana aí aconteceram vários protestos pedindo o impeachment de Bolsonaro. Covid, gente, o mês de janeiro terminou com um recorde em São Paulo. Trezentos e dez mil contaminados, um caso a cada nove segundos. Bem preocupante. A taxa de ocupação nos hospitais de São Paulo é de quase 70%. Já no Brasil, no país inteiro aí, o mês de janeiro terminou com um milhão e meio de contaminados e trinta mil mortos. Pois é, pra piorar, o Rio de Janeiro registrou os primeiros casos de contaminação simultânea. Ou seja, uma pessoa contaminada com dois vírus diferentes da Covid ao mesmo tempo. Rio Grande do Sul também tem casos simultâneos. Os cientistas alertaram aí pro risco desses dois vírus que atuam no organismo se juntarem e darem origem a um terceiro tipo mais forte, muito mais forte de coronavírus. Já pensou? 5,4 mil litros de insumos pra produzir a vacina Coronavac devem chegar da China pra São Paulo até quarta. Com isso, o Butantan deve produzir até oito milhões de novas doses. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai enviar pro Brasil entre 10 e 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca pra ajudar na imunização. O número total de mortos no Brasil desde o início da pandemia é de 224 mil. Nos Estados Unidos, a Covid já matou 441 mil pessoas. O mês de janeiro foi o mais mortal aqui no país, com 95 mil mortos. Gente, apenas um mês, 95 mil. Os Estados Unidos correm contra o tempo aí na aplicação das vacinas. O medo é que as três variantes mais contagiosas descobertas aí no Reino Unido, África do Sul e Brasil se espalhem aqui no país. As três cepas já estão circulando em várias partes aí do território americano. Medo, né? Um terremoto de 5,7 graus na escala Richter atingiu aí a Guiânia e foi sentido no norte do Brasil, em Roraima e no Amazonas. Golpe de Estado em Mianmar. O presidente aí do país e a prêmio nobre da paz foram presos os dois. O exército assumiu totalmente o poder. Vamos ver. Uma pedra com o dedicatório a Jesus foi encontrada no norte de Israel. A pedra de 1.500 anos tinha a frase Cristo nasceu de Maria. A descoberta comprova a existência de igrejas cristãs numa região de completamente presença árabe. A pedra estava num lugar que seria aí da parede da entrada de uma igreja, umas ruínas de uma igreja construída com a estrutura da era bizantina. É isso aí, gente. Amanhã eu volto com mais informações. Lá no site acontece.com tem mais notícias. Dá uma checada. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.